Galera, amado mestre, digo mais amado e saboroso mestre, quando vossa voz divinal penetrou nos meus humildes tímpanos, eu senti meu corpo todo fremir e senti meu ego baloiçar. Sou o vosso, sou o vosso infinitamente, sou o vosso, amém. Eu trouxe um presente para o senhor. Obrigado. Olha aqui, tem a bondade. Faço questão que o senhor... Não sou o seu Armando Volta, mas trouxe para o senhor, que eu me lembrei. Esse é um vidro de lustra móveis? É para passar na sua cara de pau. O senhor vai ser... E se quiser, responde a ti ou volta para a sua carteira. Eu gostaria que o senhor respondesse aqui, porque assim... Pois não, o senhor vai se comer na cara de cínico que o senhor faz na hora que responde. De que morreu Lampião? Desculpe até o sorriso, mas... Lampião não morreu. E não morrerá jamais. Não. Pelo menos na minha casa. Porque quando o querosene vai acabando, eu volto mais. Volto mais, volto mais. E ele revive, rede vivo. Corninho. Eu estou falando de Lampião, o homem. Ah, sim. O mestre fala de Lampião Bonaparte. Corninho médio. Peticórnio. Lampião Bonaparte é o raio que o parta no meio. Lampião, o cangaceiro. Virgulino Ferreira. Ele morreu? Está morto, bem morto. Palmo nenhum que está defeito. Amantíssimo, apesar de estar sabendo agora desta infausta notícia, eu lhe pergunto, teria ele, o gentil e legendário cangaceiro, morrido encangaçado? É encangaçado? É, sim. Ele, naturalmente, passando pelo mato, teve aquele aperto e entrou no mato para dar uma encangaçada. Aí veio uma surucucu e surucucou ele. Ele teve morte dupla, encangaçado e surucucado. Eu vou lhe jogar essa bola aqui, no meio da testa. Eu devia lhe dar um zero, mas eu vou lhe ajudar. Lampião morreu. Captei a vossa mensagem, cangaceirístico guru. Lampião morreu criando caso para não pagar a cachaça que havia bebido no cacete armado de sargento no piscínio. Bebeu, não pagou, azedou. Cacete armado? Ah, sim, é como se chama a birógica no nordeste. Cacete armado. Senhor dono, meu. Pois não, Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, cujo cognome era o rei do cangaço, morreu crivado de balas pela volante do tenente Bezerra. Cabe a porreta, leva o teu filho. Não, é leva a cara de pau. Queria ter um filho assim, assim, abafante. Nem tanto, mesmo. Lindo. Fulgurante. Fábio Sabaghi. Acabou o casal, Sabaghi. Gatou.